A UNTRA está bastante triste com o fato de que Luanda foi finalmente dividida. E aqui também chamaram a razão da UNITA. Não se entende uma política para a Unita que visam esquematizar a fraude eleitoral e não outra coisa, ser de forma celer e aprovada. E não se entende de visão de Luanda aprovada, autarquias nunca implementadas. Qual é o papel da UNITA no Parlamento? Leis arbitrárias são aprovadas. A UNITA não posiciona-se a favor do povo, a favor do cidadão comum, a favor dos ativistas. Prefiro-me na lei de crimes de vandalização. Esta lei visa, se não, aterrorizar o cidadão popular. Mas queremos dizer que nós não vamos submeter-nos ao fato de que o governo quer aterrorizar-nos com lei que visa oprimir o direito à manifestação, à liberdade de expressão. Vamos manifestar. A manifestação, conforme espelha a Constituição da República da Mola, é pacífica, ordeira e um direito que assiste a cada cidadão. Abaixo a miséria! Abaixo! Abaixo a miséria! Abaixo o impenso! Abaixo o domenário! Abaixo! Silêncio e silêncio! Silêncio e silêncio! Os Mola cantam o público! Silêncio e silêncio!